A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda-feira, está guardada nesses arquivos. Na sessão matutina desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram projetos de leis e discutiram temas importantes, como a segurança pública. O líder do governo, o deputado Wilson Santos, apresentou um cronograma de votação das matérias do Executivo, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A LDO e a reforma administrativa em sua segunda etapa serão as prioridades do Executivo nos meses de agosto e setembro. Para outubro e novembro e dezembro, o governo priorizará a aprovação da LOA, da Lei Orçamentária Anual 2017, cujo projeto aterrissará aqui até 30 de setembro. E também teremos como prioridade a reforma tributária. Os estudos para a proposição de uma reforma tributária estão em andamento, estão sendo realizados em conjunto do governo estadual com a Fundação Getúlio Vargas. E é dentro dessa proposta que nós traremos também um capítulo específico de reformulação da Lei de Incentivos Fiscais. Então, aquela proposta que a CPI de Combate à Sonegação Fiscal e Renúncia Fiscal apresentou no primeiro semestre ao Executivo, ela será trazida a essa Casa, junto com a proposta do Executivo, dentro do bojo do projeto de reforma tributária para Mato Grosso. São as quatro matérias prioritárias, são as matérias que merecerão por parte desse Parlamento maior atenção no tocante ao Executivo estadual, e eu quero então já deixar tudo isso aqui adiantado. Lina Carvalho para a TV Assembleia. A comissão em vídeo. A exposição. Hoje a partir da... Passado o Natal. Durante este mês. Na sessão Vespíntica. A orquestra sinfônica. Hoje à noite, nesta segunda. Está guardada nesses arquivos. Música Música Música